Destaque do Aston Villa titular nos quatro últimos jogos da Seleção Brasileira. Que momento vive Douglas Luiz? É um momento que eu não tenho nem palavras para descrever o momento que eu estou vivendo. Aconteceu muito rápido as coisas. Minha terceira convocação para a Seleção e hoje eu posso estar jogando de titular, posso estar ajudando a equipe da Seleção Brasileira. É uma honra imensa para mim, é um sonho realizado. Acho que batalhei muito a minha vida toda para chegar onde eu estou hoje e conseguir alcançar com 22 anos. O sucesso no Aston Villa e na Seleção faz o volante brasileiro continuar sendo ligado ao Manchester City, time que o contratou em 2017, mas que não pôde defender por não ter conseguido tirar visto de trabalho. Existe até uma cláusula de recompra, que vence no meio do ano que vem. Na verdade, eu tenho quatro anos de contrato com o Aston Villa e os dois primeiros anos eles têm direito de recompra. Estou ciente disso, sei que das especulações que aparecem eu também vejo, que tem uma televisão, tem um celular, então dá para ver. Mas eu procuro não ficar me preocupando muito, porque se for para acontecer, vai acontecer. Pepe Guardiola, aliás, elogia o volante brasileiro sempre que pode. O treinador espanhol acaba de estender o contrato com o City por mais duas temporadas. Outro sinal de que o futuro de Douglas pode ser mesmo em Manchester. Mas para que falar da próxima temporada se a atual tem sido tão boa? E não só individualmente. O Aston Villa também vive grande fase. O time que na temporada passada escapou do rebaixamento só na última rodada, dessa vez está na metade de cima da tabela. A explicação melhor também é algumas peças que entraram muito bem no nosso time. Tem o Wally, que é o centroavante, tem o Barclay, o meio campo. E tem o Jack também, que esse ano está muito bem. O Tyron Mendes, que é um grande zagueiro também. O M, que é o goleiro. Então acho que teve bons reforços. Está faltando só sair aquele golzinho. Na temporada passada foram três. Na atual tem jogado mais recuado. O que dificulta a chegada na área, ou pelo menos perto dela. Ainda não saiu não, né? Mas espero que saia a qualquer momento aí. É um pouco mais complicado, né? Jogando de primeiro. Às vezes, como eu falei, na temporada passada a gente estava oscilando muito. Então eu estava podendo, às vezes, dar uma tacada ou outra. Agora eu estou me resguardando mais. É a pedido também do professor. E o professor Jim Smith também pede que Douglas Luiz se resguarde mais dentro de casa. Sim, existe perigo de lesão dentro da casa dele. Ontem mesmo eu estava contando a história aqui que ontem foi, fez eu cair no chão. Olha, tropecei nele, fez eu cair. Ele é forte mesmo. Tirou meu pé de apoio e eu caí. Ele é o Bradoc, cachorro, amigo e estrela das redes sociais. Eu queria que você me falasse quem escolheu esse nome. E ele tem até uma conta no Instagram. Quem toma conta dessa conta dele no Instagram? É, quem toma conta sou eu, né? Meu amigo que hoje está aqui comigo, né? Me ajuda bastante. Bradoc eu coloquei o nome porque é de brabo, né? Bradoc e brabo. Vamos colocar um pitch para aquele cachorro pequenininho e colocar de Bradoc. Que aí não faz sentido. Aí o cachorro forte, né, o palheta, tem que colocar o nome que é brabo. E o nome brabo é Bradoc. Cachorro brabo, volante brabo. Que momento vive Douglas Luiz? Cachorro brabo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.